Página 28, questão número 4. Quer-se criar uma comissão constituída de um presidente e mais três membros? Sabe-se que as escolhas devem ser feitas dentre um grupo de oito pessoas. Quantas comissões diferentes podem ser formadas? Então a primeira pergunta que eu faço aos senhores é quantos elementos tem e quantas vagas tem? Ok? Então eu quero formar uma comissão com um presidente e mais três membros. Então eu vou ter uma vaga, que é a vaga de presidente, mais três vagas, seriam as vagas dos membros. Sabe-se que essa escolha deve ser feita em um grupo entre oito pessoas. Então a primeira coisa, eu vou escolher, eu divido meus problemas em etapas. A primeira etapa é de quantas formas diferentes eu posso escolher o presidente. Tudo bem? Então existe oito formas diferentes. Toda vez que você tiver só uma vaga, você pode pensar que pode ser combinação, permutação ou princípio fundamental da contagem. Tanto faz, permutação, desculpa. Combinação, arranjo ou princípio fundamental da contagem. E aí é legal para ser princípio fundamental da contagem. Ou seja, de quantas formas diferentes eu tendo oito pessoas, posso escolher uma delas? De oito formas diferentes. Então, há oito formas diferentes de fazer a escolha do presidente. E aí você tem que pensar o seguinte, escolhi o presidente. Se eu já escolhi o presidente, quantas pessoas disputam essas vagas dos membros? Sete pessoas. Então são sete pessoas escolhendo as vagas para os membros. Bom, agora o número de elementos, sete, é maior que o número de vagas, três. Toda vez que a quantidade de elementos é maior que o número de vagas, ou é combinação ou é arranjo. Tudo bem? O grande lance é responder a seguinte pergunta. A troca de posição dos elementos escolhidos gera um novo resultado? Bom, o que eu vou fazer com os três? Simplesmente formar uma comissão de três membros. Esses membros, eles não têm hierarquia entre eles. Então, se lá eu escolhi o João, José ou Joaquim, na hora que eu troquei eles de posição, Joaquim, João e José, é a mesma comitiva, porque é composta pelos mesmos membros. Então a troca de elementos gera um novo resultado? Não. Então é um problema de combinação, né? Combinação, combinação de sete elementos escolhendo quatro vezes. E agora a continha, né? Como é que você faz essa conta? E se quiser fazer oito vezes. Bom, você tem... Oh, esqueci, não é combinação de sete escolhendo quatro, não. Desculpa, é combinação de sete escolhendo somente três. Três membros, tá? Três vagas. Isso. É combinação de sete escolhendo três. Obrigado. Então, ó. Primeiro começa com o princípio fundamental da contagem. Quantas opções você tem pra cá? Sete. Escolhi o primeiro? Seis. Escolhi depois? Cinco. Se você fizesse sete vezes seis vezes cinco, isso seria arranjo, tá ok? Citaria falando que a troca de posição dos elementos gera um novo resultado. Como é de combinação, você tem que dividir isso pela permutação da quantidade de elementos que você escolheu. Então, você tem que dividir isso por três vezes dois vezes um. Essa é uma manhãzinha pra fazer combinação, tá bom? Começa no sete, faz aparecer três consecutivos. Um, dois, três. E divide por três fatorial. Essa divisão é pra você considerar que a troca de posição entre eles não gera. Você tá fazendo o princípio do desprezo da ordem. Simplificando as coisas, posso cancelar o seis de cima com três vezes dois embaixo. Fazendo esse cancelamento, vai ficar cinco vezes oito, quarenta. Quarenta vezes sete, duzentos e oitenta. O que torna certa pra nós a resposta letra B. Bora. Questão dois. Essa é boa, hein? Essa é bem boa. Questão bem interessante essa aí. Vamos lá. Diz. Existem dez cadeiras numeradas de um a dez. De quantas maneiras duas pessoas podem sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Bom, Cauê, tem diversas formas da gente pensar pra resolver essa questão. Eu vou pensar em uma delas. Tudo bem? A maneira que eu gosto mais de fazer seria o seguinte, ó. Eu vou fazer pelo que a gente chama de método destrutivo. O que é o método destrutivo? Conta o total de possibilidades. E depois desse total de possibilidades, você tira o que você não quer que ocorra. O que eu não quero que ocorra? Que as pessoas estejam juntas. Tá ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos pensar no total de possibilidades. Como é que eu faria pra pensar no total? O total de possibilidades, ele vai me dar o quê? Eu tenho quantas cadeiras ao todo? Dez. E eu quero escolher duas delas, pras pessoas se sentarem. Quando eu falo de pessoas, subentenda que elas sempre são, vamos falar, elementos diferentes. Tudo bem? Você sempre pensa em pessoas como sendo João e Maria, por exemplo. De tal modo que, se você trocar elas de posição, geram uma nova configuração. Já que são pessoas diferentes, ocupando lugares diferentes. Ok? Então, o total pode ser pensado assim, ó. Existem duas vagas. Existem dez elementos disputando essas duas vagas. Dez cadeiras e eu quero escolher duas delas. E aí você adota o seguinte. A primeira cadeira que eu escolhi vai ser a cadeira do João. E a segunda cadeira que eu escolhi vai ser a cadeira da Maria. Então, nesse caso, cada posição designa pra pessoas diferentes. Então, aqui, se eu trocar de posição os elementos escolhidos, isso gera um novo estado. Quando gera um novo estado, já seria um problema de arranjo. Arranjo de dez elementos, escolhendo dois deles. Toda vez que você concluir que é arranjo, Cauê, você faz somente o princípio fundamental da contagem. Ou seja, quantas opções você tem pra cá? Dez opções. Pode ser qualquer uma das dez cadeiras. Escolhi a primeira. Quantas opções você tem pra cá? Nove. Dez vezes nove. Noventa possibilidades. Isso é arranjo. Se fosse permutação... Desculpa. Se fosse combinação, você ia dividir por P de dois. Aqui separa desse aqui. Tá bom? Bom, e agora o que eu quero? Eu quero calcular a exceção. O que que seria a exceção? O que eu não quero que ocorra? O que que eu não quero que ocorra? Eu não quero que as cadeiras fiquem juntas. Tá certo? Eu não quero que eles fiquem um ao lado do outro. Por quê? Porque ele quer que tem que ter ao menos uma cadeira entre eles. Então eu vou contar agora a quantidade de formas diferentes que eles podem ficar juntos. Tá? Tem uma ideia bem legal aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Você coloca o João. Você coloca a Maria. Como duas cadeiras. E eles têm que ficar juntos. Faltam oito cadeiras. E eu vou chamar as oito cadeiras de cadeiras vazias. Uma, duas. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. E aí o que que eu faço? Eu faço a permutação desses elementos todos. E assim você vai ter a quantidade de formas diferentes, que eles trocando de posição, eles vão ficar juntos. Acho que assim fica legal. Então vai ficar permutação de quantos? Permutação externa, que seria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove elementos. Permutação de nove. Por que nove? Porque são oito cadeiras vazias, mais aquilo que você juntou, aquele conjunto. Permutação externa, permutação de nove, vezes permutação interna, dentro do bloco. Dentro do bloco, vezes permutação de dois. Com repetição. Se tem elementos repetidos, você vai dividir. Quem são os elementos repetidos? Os caras que são cadeiras vazias. Dividido por permutação de oito, que são os elementos repetidos. Então permutação de nove fica nove fatorial. Vezes permutação de dois dá dois. Permutação de oito é oito fatorial. Esse nove fatorial, eu vou escrever como nove vezes oito fatorial. Por que daí, esse cara cancela com de baixo. Oito fatorial, corta com oito fatorial. E aí a minha exceção fica nove vezes dois, dezoito opções. Como é um método destrutivo, a sua resposta é dada como o quê? A sua resposta é do total de possibilidades. Você tira a exceção, o que você não quer. Total de possibilidades, a gente já calculou. Deu noventa. A quantidade de coisas que eu não quero, são dezoito. Subtraindo, setenta e dois. Seria a resposta da questão. Questão treze que pediu foi... Alô? Alô? Questão treze. Questão treze é o mesmo método que a gente acabou de usar aqui. É o método destrutivo. O que você faz? Você conta o total de possibilidades. Depois conta o que você não quer que ocorra e subtrai um do outro. Tá bom? Então vamos pensar aqui no total de possibilidades. Então primeiramente vamos capturar o total. O químico possui dez tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar seis dessas substâncias? Sempre as dez duas não podem ser juntadas. Então a primeira pergunta que eu faço é... Quantas vagas? Eu quero escolher seis substâncias. Então vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis vagas. Quantos elementos disputam essas vagas? Então eu tenho dez substâncias para escolher seis delas. Tudo bem? Número de elementos, dez. Maior que o número de vagas. Seis. Quando isso ocorre, ou é combinação, ou é arranjo. E aqui vai ser o quê? O que eu vou fazer com os elementos que eu escolhi? Os elementos que eu escolhi, eu vou fazer uma mistura. Então eu visualizo uma mistura. Eu vou colocar ovo, farinha e açúcar. E vou misturar. Se você colocou açúcar, farinha e ovo e misturou, é uma nova mistura ou é a mesma mistura? Nesse caso, a troca de posição não gera. Se a troca de posição não gera, é um problema de combinação. Tudo bem? Combinação de quantos elementos? De dez elementos escolhendo seis deles. Boa. Combinação de dez escolhendo seis. Então você pensa primeiro no princípio da metade da contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então vai ficar dez vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Mas aí como é combinação, você tem que dividir. Divide pela permutação da quantidade de elementos que eu escolhi. Então divide por permutação de seis. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vamos cortar as coisas então. Seis vezes cinco em cima, com seis vezes cinco embaixo. Também posso simplificar aqui o oito com quatro vezes dois. E por fim, vamos simplificar esse nove com três, em cima dando três. Então esse é o total de possibilidades. Combinação de dez escolhendo seis. Totalizou três vezes sete, vinte e um vezes dez. Duzentos e dez é o total. Mas nesse total tem o que eu quero e o que eu não quero. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a exceção. Eu vou calcular o que eu não quero. O que ele não quer? Ele não quer o seguinte. Ele não quer que ocorra duas dessas substâncias serem juntadas. Então ele não quer. Por exemplo, vamos falar que tenha sal e açúcar. Ele não quer colocar sal e açúcar ao mesmo tempo. Tudo bem? Então o que você vai fazer? Você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, isso pode ser um problema que caia só isso na prova. O que eu vou perguntar? Vamos supor que eu tenha dez substâncias. E eu quero escolher seis delas. De tal modo que uma seja o sal e a outra seja o açúcar. O que você vai fazer então? Você vai fazer o seguinte. A primeira vaga já foi ocupada. Já foi ocupada pelo sal. A segunda vaga já foi ocupada. Já foi ocupada pelo açúcar. E agora? Agora eu preciso ocupar as outras vagas. Quantas vagas me restam? Se eu tenho seis vagas. Eu já ocupei uma com sal, outra com açúcar. Me restam quatro vagas. Quantas substâncias disputam essas quatro vagas? São dez substâncias. Já coloquei o sal, já coloquei o açúcar. Me restam oito. Então são oito substâncias disputando quatro vagas. E como já foi dito, um problema de combinação. Combinação de oito, escolhendo quatro. Uma, duas, três, quatro vagas. Oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco. Como é combinação? Divida pela permutação dos elementos que escolhi. Permutação de quatro. Simplificando as coisas, posso simplificar o oito em cima do quatro vezes dois. Posso simplificar também o três com seis, dando dois em cima. Multiplicando aqui, duas vezes cinco, dez. Dez vezes sete, setenta. Setenta são as exceções. Como eu estou no método destrutivo, a minha resposta aqui sempre vai ser igual ao total de possibilidades, menos a minha exceção. Então, nesse caso, vai ficar o total de possibilidades, duzentos e dez, menos a exceção, que dá setenta, totalizando cento e quarenta. Então vamos lá. Questão não. Ao final de uma festa, ocorreram vinte e oito apertos de mão para as despedidas. Considere que cada participante despediu-se de todos os demais. Calcule o número de pessoas que estavam presentes. Então, primeiramente, o que foi que eu contei aqui? Aqui foi contada a quantidade de apertos de mão. O que deve acontecer para que haja um aperto de mão? Bom, um aperto de mão se dá num conjunto de duas pessoas. Quando eu tenho duas pessoas, há um aperto de mão. Então a primeira pergunta que eu faço a vocês é quantas vagas tem? Bom, para eu contar a quantidade de apertos de mãos, duas vagas. Quantos elementos disputam essas duas vagas? É exatamente a pergunta dele. Existem N pessoas disputando duas vagas. Tudo bem? Então, toda vez que a quantidade de elementos, N, for maior que a quantidade de vagas, duas, ou é combinação ou é arranjo. E aí você tem que responder aquela pergunta, a troca de posição gera ou não gera um ano de estado? Pessoal, visualiza. O que eu estou contando? Aperto de mão. O João cumprimentou o José. Oi, José, tudo bem? Apertar a mão. Inverte. O José cumprimentou o João. José cumprimentando o João. Apertou a mão. É o mesmo aperto de mão ou é um novo aperto de mão? Bom, como aperto de mão, é o mesmo, né? Se é o mesmo, a troca de posição não gera. Se não gera, é um problema de combinação. Então, combinação de N elementos escolhendo dois deles. Combinação de N elementos escolhendo dois deles vai dar a quantidade de aperto de mãos, que o problema já sugeriu que seja igual a 28 e eu tenho que resolver essa equação. Combinação de N escolhendo dois dá 28. Como é que você faz a combinação? Princípio fundamental da contagem em cima. Quantas opções você tem para o primeiro? N pessoas disputando a primeira vaga. Quantas pessoas você tem para o segundo? N menos uma pessoas disputando a segunda vaga. Princípio fundamental da contagem. Para aí, se fosse arranjo. Não é arranjo, é combinação. Se é a combinação, você deve dividir isso pela permutação da quantidade de elementos que eu escolhi. E nesse caso eu escolhi dois elementos, eu tenho que dividir por 2 fatorial. E isso vai dar 28. Em cima, duas vagas, N e N menos 1. Embaixo, permutação de 2, 2 fatorial. Esse 2 dividido, posso passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar N que multiplica N menos 1. Isso é igual a 56. 28 vezes 2, 56. E agora você perceba que se você chover aqui, você vai chegar em uma equação do segundo grau. E aí tem duas formas de fazer uma equação do segundo grau. Ou váscara ou some produto. E eu acho que esse é o caminho que a maioria iria traçar. Aqui, pessoal, eu vou dar uma roubada feia. Feia. Roubar. Roubar. Tá bom? O que que seria roubar? Eu vou responder a questão sem fazer a resolução. Ou seja, sem fazer base com o som do produto. Ok? Olha como é que eu vou pensar aqui. É que eu vou pensar no seguinte, ó. E aí você pode sempre fazer isso. Você pode sempre fazer isso aqui. Na análise combinatória. Esse número N e esse número N menos 1. Eu posso interpretar isso como sendo dois números consecutivos. N e N menos 1. O maior é N e o menor N menos 1. Mas são dois números consecutivos. E eu quero que o produto desses dois números consecutivos dê 56. E aí usando uma, simplesmente aí, né? Uma pontinha aí. Uma tabuada. A gente mata isso. Quais são os dois números que eu conheço que multiplicados dão 56? Ah, 7 vezes 8. O 7 vezes 8 é 56. Dois números consecutivos que multiplicados dão 56. Tá bom? Agora, o N é qual? O N é o 7 ou o N é o 8? Se eu olhar pra cá, o N é o maior número. E o N menos 1 é o menor número. Conclusão que eu tiro daqui. A conclusão que eu tiro aqui é que o N é igual a 8. Que é o maior deles. Então, tinham 8 pessoas presentes nessa festa. Ó, essa questão é uma matéria nova, tá? Essa questão eu não cheguei a colocar e eu não costumo explicar isso em sala de aula, não. Porque é um raciocínio que cai com pouca frequência. Porém, já que foi pedido aí, Lua, é você que pediu, né? Sim. Já que você pediu aí, eu vou fazer ele, tá? Pode cair na prova? Pode. Pode cair nas provas de vestibulares, tá bom? Mas é um pouco provável. Isso aqui a gente vai usar o que a gente chama de princípio de dirichilê. Ou princípio das casas de pombo. Ou também chamado princípio das gavetas. Eu prefiro chamar de princípio das gavetas. Tá certo? O princípio das gavetas é o seguinte, ó. Eu vou ilustrar com um outro problema pra gente matar essa questão. Seria o seguinte. Quantas pessoas têm que ter, no mínimo, pra eu garantir que seja verdadeira a seguinte frase. No mínimo, duas pessoas presentes aqui fazem aniversário no mesmo dia da semana. De novo, no mínimo, duas pessoas presentes nesse grupo fazem aniversário no mesmo dia da semana. Bom, nesse caso, o que você tem que pensar? Qual é a linha de raciocínio que você tem que pensar? Você tem que pensar que as possíveis respostas seriam o que eu chamo de gavetas. Tudo bem? Então, quais são as possíveis respostas que eu posso dar pra nascer num dia da semana? Então, a pessoa pode nascer na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Então, a primeira pergunta que eu faço é, quantos tipos de respostas diferentes eu posso dar? Então, eu posso dar exatamente sete tipos de respostas diferentes. Tudo bem? E a pergunta foi, eu quero garantir que no mínimo duas pessoas façam aniversário no mesmo dia. Pra garantir isso, tem que ter no mínimo quantas pessoas? Pra você responder essa pergunta, você vai nos casos que menos te favorece a afirmação. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu tiver duas pessoas, duas pessoas podem ter nascido no mesmo dia da semana? Sim, sim. Mas o que menos te favorece? Nascer em dois dias diferentes. Então, vamos colocar que uma pessoa nasceu na segunda, uma pessoa nasceu na terça. E aí, se eu colocar três pessoas, o caso que menos te favorece seria o quê? Se eu tivesse um conjunto de sete pessoas, e eu tivesse sete pessoas em gavetas diferentes. Ou seja, respondendo de forma diferente a pergunta. Então, uma pessoa nasceu na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado, outra no domingo. Poderia todo mundo ter nascido no mesmo dia? Sim, poderia todo mundo ter nascido no mesmo dia. Mas, pra garantir que pelo menos duas pessoas nascem no mesmo dia, com sete pessoas eu não posso garantir isso. Com sete pessoas, existe a possibilidade de cada um ter nascido num dia diferente. Ou seja, cada um ter sido colocado numa gaveta diferente, um na gaveta da segunda, um na gaveta da terça, um na gaveta da quarta, e assim vai até o último na gaveta do domingo. Agora, se eu colocar mais uma pessoa, se eu colocar mais uma pessoa, com certeza vai entrar numa gaveta que já tem alguém. Então, se eu tiver mais uma pessoa, não tem jeito de estar diferente. Se eu colocar mais uma pessoa, você vai garantir. Pelo menos duas pessoas fazem o aniversário no mesmo dia. Não precisa ser na segunda, pode ser qualquer dia, mas você pode garantir. Pelo menos duas pessoas. Podem as oito pessoas estarem, terem nascido no mesmo dia da semana? Sim, pode. Pode, sem problema nenhum. Tudo bem? Mas você pode garantir. Pelo menos duas nascendo no mesmo dia. Isso é o que a gente chama de princípio das gavetas. Princípio do Dirixirê. Tá ok? Se eu tiver mais uma pessoa, se eu tiver mais uma pessoa, você vai preencher outra gaveta. Aí eu pergunto. Quantas pessoas, no mínimo, eu tenho que ter? Pra garantir que pelo menos três pessoas façam aniversário no mesmo dia da semana. Pelo menos três. O que você tem que pensar? Você tem que pensar que todas as gavetas foram preenchidas duas vezes. Então você tem que pensar. A primeira duas. Todas as gavetas foram preenchidas duas vezes. Então, com 14 pessoas, o máximo que você pode falar com 14 pessoas é, pelo menos duas fizeram aniversário no mesmo dia da semana. Tudo bem? Agora, se você colocar mais uma pessoa, essa pessoa vai entrar numa gaveta com duas pessoas. Então, com 15 pessoas, o que eu posso falar? Olha a frase. Olha a frase. Com 15 pessoas, eu posso garantir, no mínimo, três delas fazem aniversário no mesmo dia da semana. No mínimo. Pelo menos três fazem aniversário no mesmo dia da semana. Você tem que ter na cabeça o seguinte. As gavetas são os tipos de respostas. E a quantidade de gavetas mais um, você pode garantir que pelo menos duas pessoas fazem responder de forma idêntica. Se você colocar duas vezes a quantidade de gavetas mais um, você pode garantir que pelo menos três pessoas responderam de forma igual. Se eu colocar número de gavetas vezes três mais um, você pode garantir que pelo menos quatro pessoas fizeram aniversário no mesmo dia. E assim vai sucessivamente. Como é que eu vou fazer, então, essa questão? Precisa atenção. Em um concurso, em que a prova constava de 25 questões de múltipla escolha, com cinco opções por questão, compareceram 23.127 candidatos. Considere a afirmação. Pelo menos dois candidatos responderam de forma idêntica às K primeiras questões da prova. Determine o maior valor de K para qual essa afirmação seja verdadeira. Exclua as possibilidades do candidato deixar a questão em branco, do candidato marcar mais de uma opção por questão. Primeiramente, o que seriam as gavetas? As gavetas seria a quantidade de possíveis respostas que eu posso dar. Tudo bem? Se você tiver só uma questão... Galera, se você tiver só uma questão, você tem quantos tipos de respostas diferentes? A quantidade de tipos de respostas diferentes é cinco. Por quê? Porque você pode responder ou letra A, ou letra B, ou letra C, ou letra B. Tudo bem? Ou letra E, na verdade, né? Cinco opções. Uma, duas, três, quatro, cinco opções. Tá certo? Pergunto. Quantas pessoas, no mínimo, você precisa? A quantidade de gavetas, uma, duas, três, quatro, cinco, mais uma. Então, pergunto. Há seis pessoas fazendo a prova? Não. Gente, tem, tem muito mais, tem 23.127. Se tem 23.127 pessoas, com certeza, pelo menos duas responderam de forma idêntica à primeira questão. Pessoal, se tiver duas questões, eu pergunto. Quantas gavetas vão existir? Eu pergunto. De quantas formas diferentes eu posso responder a duas questões de forma distinta? Então, você vai fazer o seguinte. A primeira questão tem cinco formas diferentes de você responder. A segunda questão tem cinco formas diferentes de responder. E se você fizer cinco vezes cinco, há 25 formas diferentes de responder as duas primeiras questões. Pode ser AA, AB, AC, AD e AE. Pode ser BA, BB, BC, BB e BE. E assim, se você listar todas, você tem cinco vezes cinco, 25 formas diferentes de responder todas as questões. A primeira gaveta é, por exemplo, a gaveta AA. A segunda gaveta é a gaveta AB. E assim vai. A última gaveta é a gaveta E. Quantas gavetas você tem? 25 gavetas. Ok? Quantas pessoas você precisa para que a afirmação fique verdadeira? Pelo menos duas pessoas responderam de forma idêntica as duas primeiras questões. Bom, você tem que preencher todas as gavetas. Ou seja, 25 pessoas mais uma. Então, eu pergunto. Há 26 pessoas? Sim, tem 26 pessoas. Tem até 23.127 pessoas. Então, com certeza, pelo menos duas pessoas responderam de forma idêntica as duas primeiras questões. E agora, eu vou pegar minha calculadora para ficar mais fácil. Ó, pegando minha calculadora aqui, zerando ela. Então, o que eu pergunto para vocês é Quantas gavetas você vai ter? Depende das alternativas. Cada questão, você tem cinco formas diferentes de você responder. Então, cada questão tem cinco formas diferentes. Se você fizer apertar vezes e apertar igual, você vai fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5 são as duas primeiras questões. Então, tem 25 gavetas. Tudo bem? Eu quero encontrar o número máximo de gavetas que não passe o quê? Que não passe 23.127. Que não seja maior que isso aqui. Não pode ser maior que 23.127. Então, fazendo essa conta, o que você vai ter que fazer? Eu fiz 5 vezes 5 que dá 25. Duas gavetas. Aperta igual de novo. Três gavetas. Aperta igual de novo. Quatro gavetas. Aperta igual de novo. Cinco gavetas. Aperta igual de novo. Seis gavetas. Atenção. Com seis gavetas, deu 15.625. Se eu apertar igual de novo, já passou aqueles 23.000. Já passou aqueles 23.000. Então, quantas gavetas você pode ter no máximo? No máximo, você pode ter seis gavetas. Porque se você tiver sete gavetas, você vai ter 78.125. Com 23.000 candidatos, você coloca um candidato em cada gaveta e ainda sobra um monte de gavetas. Tá bem? Então, no caso, o que você tem que perceber? Eu tinha que perceber que 5 elevado à sexta... Quanto é que vai ficar 5 elevado à sexta? Volta lá. Vamos voltar lá na calculadora. Então, você vai fazer 5 vezes 2, 3, 4, 5, 6. 5 elevado à sexta, deu 15.625. 5 elevado à sétima, já dá 73.000 e pouco. Então, no máximo, o que você pode fazer é isso. Quantas questões? Seis questões. Seis questões no máximo. Para você garantir que pelo menos duas candidatas respondam de forma idêntica as seis primeiras questões. Resposta, seis. Então, cada pedra, cada pedra de um jogo de nominó é constituída de dois números. As peças são simétricas, ou seja, o par de números não é ordenado. O que ele quis falar que as peças são simétricas? O par de números não é ordenado. Ó, tá exatamente escrito aqui, ó. Ele quis falar que a peça 1, 2 é igual à peça 2, 1. Em outras palavras, utilizando a linguagem que eu estou usando com vocês. Se eu trocar de posição esses elementos, isso não gera um novo resultado. Se a troca de posição não gera um problema de combinação. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas peças podem ser formadas usando os números de 0 até 8? Bem, se vocês já jogaram dominó, não sei se vocês já jogaram. Gente, dominó só vai de 0 até 6, né? E de 0 até 6 tem 28 pedras. Tá bom? O cara está perguntando agora quantas pedras tem de 0 até 8. Qual o problema daqui? O problema é o seguinte. Tá bom, bora? Primeiro, o que eu quero fazer? Formar uma peça de dominó. Essa peça de dominó é formada escolhendo quantos números? Dois números. Então, se você escolher dois números, eu formo uma peça de dominó. Tá bom? Então, nesse caso, vamos falar que eu tenho escolhido aqui duas vagas. Na verdade, eu tenho duas vagas. Quantos elementos disputam essas duas vagas? Cuidado, cuidado com essa resposta, hein? Quantos elementos disputam essas duas vagas? De 0 até 8 tem 9 números. Não é 8. 8 seria de 1 até 8. Como eu tenho 0, de 0 até 8 tem 9 números. Tá bom? Então, a quantidade de elementos. 9 é maior que a quantidade de vagas 2. E a troca de posição não gera uma nova configuração. Combinação. Combinação de quantos elementos? Combinação. Combinação de 9 elementos, escolhendo 2 deles. Ok? Combinação de 9 escolhendo 2. Vai ficar o quê? 9 na primeira casa, 8 na segunda. Isso seria arranjo. Como é combinação? Divide por permutação de 2. Aqui, eu vou cancelar esse 8 com esse 2. Vai ficar 4. 4 vezes 9 dá 36. Ah, Luiz. Eu não acredito que você quis fazer essa questão, que era tão fácil. É. Ela parece ser tão fácil. Pelo seguinte. Atenção. O que eu fiz, ó? O que eu tenho que perceber é o seguinte. Eu tinha 9 elementos. E eu escolhi 2 deles. Mas, quando eu escolho 2 deles, significa que eu escolho 2 elementos diferentes. Distintos. Ok? Então, isso é a observação que eu quero fazer nessa questão. Qual a observação? Aqui, eu escolhi 2 números distintos. Diferentes entre si. Mas, na peça de dominó, existem o quê? Existem números repetidos. Você pode ter, por exemplo, o que chama de puxa, né? Não sei se você joga o dominó, mas chama de puxa. Você pode ter, por exemplo, 2 números iguais. Você pode ter 8, 8. Você pode ter 7, 7. Você pode ter 6, 6. Você pode ter 5, 5. E aí, a combinação, ela não contemplou a contagem de dois números iguais. O que você tem que fazer? Você tem que dividir em dois casos. Então, a sua resposta tem que ser. Dois números distintos. Ou, se você formar uma peça com dois números iguais. Aí, como é que eu penso em formar uma peça com dois números iguais? Primeiro, você tem que pensar no que você está escolhendo. Eu estou escolhendo números. Tá bom? Então, quantos números eu vou escolher para formar essa peça? Um número só. Então, na verdade, você só tem uma vaga. E você tem nove números disputando a vaga. O número que eu escolhi para cá, você vai colocar aqui e aqui. Então, vamos falar que você tem escolhido o número 1. Quer dizer que sua peça vai ser 1 na primeira vaga e vai ser 1 na segunda vaga. O que eu escolhi foi o número. E eu só vou escolher um número. Por que só o número? Porque o que eu escolhi dobra. Então, aqui, você pode pensar em combinação, em arranjo. Mas, no caso aqui, seria legal você pensar mesmo no princípio da metade da contagem. Ou seja, tem uma vaga, só tem um elemento disputando essa vaga. Sem problema nenhum. Ok? Gente, desculpa aí. A energia está forte. E agora? Você vai fazer uma coisa ou outra. Quando você fizer uma coisa ou outra, você soma as opções. Então, existem 36 peças com números distintos, mais 9 peças com números iguais. Totalizando 45 peças desse dominão. Então, 9 seria o quê? Escolhi dois números iguais. Quantos anagramas da palavra balalaica são iniciados pela letra A e terminam com a letra C? Bom, a primeira coisa para a gente ver anagrama de uma palavra seria você contar a quantidade de letras e a quantidade de repetições. Isso seriam coisas importantes, tá bom? Quantidade de letras e quantidade de repetições. Problema de permutação é sempre um problema... Desculpa, problema de anagrama é sempre um problema de permutação. Então, vamos embora. Primeiro, quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, existem nove letras. Dessas nove letras, quantas se repetem? Bom, o A se repete uma, duas, três, quatro vezes. Então, você tem quatro A's. E o L. O L se repete uma, duas vezes e eu tenho dois L's. As outras letras, tranquilo, de boa. Mas ali ele coloca uma outra restrição, né? Então, quantas vagas tem? Existem nove vagas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vagas. E ele quer o quê? Inicia com a letra A. Então, você já vai falar que a letra A já foi escolhida e ela já está ali. E termina com a letra C. Então, a letra C já foi escolhida e está ali. Então, agora, me restam apenas sete vagas. E dessas sete vagas, você vai ter sete letras. Porque das nove, você já escolheu duas. Sendo que dessas sete letras, três A's. Porque um A eu já coloquei. E continuo ainda com dois L's. Bem? E aí, agora, o que você faz? Você vai fazer exatamente a permutação disso aqui. Permutação de sete elementos com elementos repetidos. Então, você vai dividir pela permutação de três. Porque tem três A's que se repetem. Permutação de dois. Porque tem dois L's que se repetem. Esse é o raciocínio. Permutação ou repetição. Permutação com princípio do desprezo da ordem. Bom, permutação de sete. Tive a dúvida, você pode perguntar aí. Permutação de sete. Isso, beleza. Permutação de sete. Vai ficar sete vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Chegou no três fatorial, você repete aqui embaixo. Vezes dois, vezes um. Por que que eu repito? Porque o três fatorial de cima cancela com o três fatorial de baixo. E esse quatro com esse dois fica dois em cima. Multiplicando as coisas, vai ficar duas vezes cinco, dez. Seis vezes sete, dá quarenta e dois. Quarenta e dois vezes dez, quatrocentos e vinte. Quatrocentos e vinte é o total de possibilidades. A seis, Lua, ela tem um problema de interpretação mesmo. E eu confesso que a escrita não ficou boa nessa questão, tá? Eu tenho crítica forte à redação dela. Eu acho que poderia ter sido escrito um pouco melhor. Vamos embora, vamos tentar fazer aí. Em um condomínio, foram construídas duas fileiras paralelas de casas com a mesma planta. Cada fileira contendo sete casas. Decidiu-se utilizar quatro cores para a pintura externa das casas, sendo que cada casa deveria ser pintada de uma só cor. E casas vizinhas não poderiam ser pintadas com a mesma cor. Sendo N um conjunto de maneiras diferentes de pintar esse conjunto de casas, calcule raio de três N. Então, vamos embora. Primeiramente, vamos fazer um desenho que ilustra essa planta aí, né? Então, o primeiro ele falou que tem duas fileiras, né? Então, tem duas fileiras, onde cada fileira tem sete casas. Então, eu vou contar aqui, uma casa, duas casas, três, quatro, cinco, seis, sete casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casas. Duas fileiras com sete casas, totalizando, então, 14 casas, tudo bem? Você dispõe de quatro cores. Então, eu disponho de quatro cores. E aí que vem a parada esquisita, né? Cada casa pode ser pintada de uma única cor. E quatro casas vizinhas têm que ser pintadas de cores diferentes. Então, essa é a parte que pega aqui, né? Então, ó, sendo que casas vizinhas não poderiam ser pintadas com a mesma cor. Aí, a grande pergunta é, o que são casas vizinhas? Essa seria a pergunta, né? Aí, o que ele falou? Ele deu aqui embaixo, ó. Casas vizinhas são conjuntos de quatro casas próximas, formando um retângulo. E eu acho que, mesmo assim, não ficou claro. Mas eu vou falar o que ele quis falar, tá bom? Bom, o que ele quis falar é o seguinte, ó. Aqui é um conjunto de quatro casas, que ele chama de quatro casas vizinhas. Isso seria o primeiro conjunto com quatro casas vizinhas. E aí eu pergunto, de quantas formas diferentes você pode pintar essas casas? Não pode ser com cores iguais. Então, pra essa primeira, você tem quatro opções, porque você tem quatro cores. Essa segunda, três opções, porque existem uma que eu já escolhi, não pode repetir. Essa aqui tem duas opções, porque eu já escolhi duas, não pode repetir. E essa aqui só tem uma opção. Então, pra aquele conjunto que eu acabei de destacar, tem quatro vezes três, vezes dois, vezes uma forma diferente de pintar. Agora que vem a grande sacada e a galera erra aqui, hein? Erra aqui. Qual é o próximo conjunto com quatro casas vizinhas? O próximo conjunto com quatro casas vizinhas vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o próximo conjunto com quatro casas vizinhas. E esse conjunto com quatro casas vizinhas, você não pode pintar com cores iguais. Eu tenho quatro cores disponíveis, mas dessas quatro cores, eu já pintei essa casa com uma cor e eu já pintei essa casa com uma cor. Ou seja, tem quatro cores. Eu já usei duas. Se eu já usei duas delas, significa dizer que só me restam duas cores que podem ser usadas. Então, pra cá, pra cá, você tem duas cores apenas e pra cá, uma cor apenas. Pessoal, desculpa, deixa eu te falar. Eu entendi por que que você fez isso, mas se, por exemplo, nesse segundo quadradinho que você colocou dois, se você tivesse colocado três, não ia dar um resultado diferente? Mas cuidado, ó, o que você tem que pensar é o seguinte. Você tem quatro cores, sim? Quatro cores. E nesse conjunto que eu destaquei em verde, ó, nesse conjunto aqui que eu destaquei em verde, tem quatro casas. Então, você tem quatro cores pra quatro casas. E nenhuma dessas casas pode ser pintadas com cores iguais. Porém, você já pintou essa casa e você já pintou essa casa. Então, das quatro cores, você já pintou uma casa com uma cor e outra casa com outra cor. Me restam apenas duas cores pra esses outros dois conjuntos aqui, ó. E aí, ficou claro, Lula, por que que é dois e um e não três ali? Beleza, beleza. Então, se você entendeu isso, ó, agora é só estender o raciocínio. O próximo conjunto de quatro casas é esse que eu tô colocando em amarelo, ó. Esse que eu tô colocando em amarelo. Então, atenção, atenção, você tem quatro cores, mas você já pintou aqui com uma cor e você já pintou aqui com uma cor. Se tem quatro cores e você já pintou duas delas, significa dizer que só restam duas pra cá e uma pra cá. Porque daí o resto é a mesma coisa, ó. Dois pra cá, um pra cá. Dois pra cá, um pra cá. Dois pra cá, um pra cá. Ou seja, quem que é esse n que o cara falou? Esse n que ele falou vai ser quatro vezes três, vezes dois, elevado a um, dois, três, quatro, cinco, seis, vezes dois, elevado a sexta. O que que vai ser, então? A raiz de três n. Vai ser igual a três, não, desculpa, vai ser a raiz de três vezes o número que eu acabei de colocar. Aqui eu não vou nem fazer na calculadora, ó. Vou fazer sem ser calculadora. Primeiro, três vezes três dá nove, raiz quadrada de nove dá três. Vezes raiz quadrada de quatro dá dois, vezes raiz quadrada de dois a sexta, fica dois ao cubo. Aqui vai ficar três vezes dois dá seis, dois ao cubo dá oito, seis vezes oito, quarenta e oito. É a resposta daquilo. Aqui não é uma questão, acho que o entendimento dela de quatro casas vizinhas que ficou esquisito. Não gostei dessa redação, não. Mas, ó, essa é uma dificuldade que se tem, tá? Essa é uma dificuldade que se tem em análise combinatória, que é a interpretação da questão. Entender o que o cara tá falando. E eu confesso que algumas vezes o examinador não é completamente claro. E aí a minha ideia seria o seguinte. No caso, quando ele não for completamente claro, pessoal, tente simplificar o máximo possível o seu raciocínio. Ou seja, tenta tirar o máximo de SIS. Ah, mas se tiver isso, mas se tiver aquilo, se tiver aquilo outro. Reduza o SIS e pense da maneira mais simples pelo que tá escrito, tá bom? E é isso que é a dica que eu tento dar pra vocês. Pra semana que vem, pessoal, pra semana que vem, então a gente começa a matéria nova, tá? Semana que vem a gente vai passar pro próximo capítulo, que é o capítulo de probabilidade. Esse vai ser o assunto da próxima aula. Valeu, gente. Obrigadão. Por hoje é só, então. Até mais. E continuem a estudar, hein? Continuem a estudar.